E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Deus abençoe a todos vocês, tá certo? Continue se inscrevendo, compartilha, dá um like. Esse vídeo é mais pra me explicar aí sobre eu tá postando, tá certo? Postando algumas coisas e às vezes não demora pra responder, tá certo? Eu tô trabalhando numa área aqui, ó. Essa área não dá, aqui essa área não dá área, né? Pra celular. E só wi-fi, tá? Tô mexendo com esse brejo aqui, ó. Daqui a pouco eu vou ter que atravessar ali. Já tem a... Vou ver se consigo atravessar sem madeira sensitiva, né? Que no caso aqui é coqueiro, certo? Então eu vou ver se atravessa lá na frente ali, fazer uma passagem, tem um córrego ali. Aí eu vou pra ali pra fazer a limpeza aqui, no serviço aqui. Vou mostrar pra vocês aí. A máquina é essa aí, ó. Olha a sujeira que tá. Não tem que pensar que tá suja por fora, né? Porque não tem jeito, é lama, muita lama. Muita lama. E aí a gente tá... Não tem como limpar por enquanto, né? Olha aqui. A máquina do velhinho agora é essa aqui. Aí eu vou ter que fazer uma limpeza ali. Vou ter que dar a volta. Tá certo? Então, se tiver dicas, eu vou passar. E vocês vão me desculpando aí, não responder. Teve uns vídeos que eu pus no canal aí. Que eu botei no canal, coloquei, pus. Vocês já que entendem aí do jeito que vocês quiserem. Aqui no Nordeste a gente fala botei, né? Então aí foi sem áudio porque não era pro canal. Mas eu achei o vídeo interessante. Eu digo, vou tirar a voz. Porque aí o pessoal vê o serviço. Não escutar o que eu tava falando. Que foi pra uma... Pra uma outra pessoa, né? Eu vou ter que dar a volta aqui, ó. Ali. Tem que dar a volta. Vi aqui. Ontem eu fechei aqui. Pra secar essa área aqui, ó. Que é o que eu vou passar lá. Aí eu vou vir por ali. Daquela árvore ali. Vou vir pra cá pra desobstruir isso aqui, ó. Lá na frente já tá aberto. Já há um tempo atrás. Mas eu vou ter que desobstruir isso aqui. Pra secar um pouco aqui. Aqui é muita água, né? Olha o que vem daqui. E depois... Eu vou ter que ir por aqui. Dentro desse brejo. E fechar lá na frente pra eliminar essa água. Mas aí é depois que eles vão usar essa água pra... Pra irrigar ele. Tá certo? Então é isso aí. Não é muita... Não tem muito serviço, né? Assim. Assim. Tem muito serviço, mas é um serviço lento. Tá certo? Serviço lento. Que... A gente vai fazendo aos poucos. Sabe como aqui não tem área? Tem que pôr os vídeos no Wi-Fi. O Wi-Fi não é muito bom também. Tem hora que ele tá ruim. Aí demora um pouco. Ontem eu venho carregar um vídeo. Era um... Meia-noite, uma hora da manhã. Aí eu tô fazendo os vídeos bem pequenos. De quatro minutos. Cinco, seis no máximo. Que é pra carregar, né? Tá certo? Então é isso aí. Beleza? Se eu fizer um tempo... Todo mundo já conhece essa máquina, né? Se eu fizer um tempo... Eu... Eu mostro a vocês aí. Tá? Mas o que eu achei interessante nela... Aqui na outra veio... Tem chave geral, claro. Mas essa aqui é bem simples. Bem tranquila. Tem uma chave geral aí que é... Tipo uma chave, né? Igual da voo. Essa aqui veio... Mais tranquila, né? Mas é isso aí, tá certo? Deus abençoe a todos aí. Obrigado aí pela... Pela paciência, né? Que aqui onde a gente tá... Aqui onde eu tô aqui, não tem... Não tem muita... Não dá área aqui. Dá área de jeito nenhum. Célula não. Quando tem, eu sempre vou... Respondendo as pessoas. Vou conversando. Quando não tem... Aí a gente tem que... Se contentar aí no Wi-Fi. Quando chega, tá certo? Às vezes não tá muito bom. Mas eu agradeço aí. Até que eu vou... Agora eu vou... Dar a volta e vou ver se eu faço aquele serviço aí. Se precisar... Se a gente usa... Se precisar, tá assim mesmo. Tentar fazer, tá? Um abraço aí. Fiquem com Deus.